Em 2020, quando faleceu, o escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa foi reverenciado como o grande mestre da literatura policial brasileira. A criação do delegado Espinosa, no livro Silêncio da Chuva, revolucionou as narrativas de suspense publicadas no Brasil e ajudou a estabelecer as bases para toda uma geração de autores que seguiria suas pegadas. Nascido no Rio de Janeiro, Luiz Alfredo Garcia Rosa foi um consagrado professor universitário. A entrada tardia na ficção pegou o mundo acadêmico de surpresa, afinal, se tratava de alguém que havia criado a pós-graduação em teoria psicanalítica na UFRJ e uma das maiores autoridades em Freud. Garcia Rosa já tinha 60 anos quando decidiu que era hora de se arriscar na sua grande paixão, a literatura. Munido de intensas leituras dos mestres do romance policial, como Dashiell Hammett ou Raymond Chandler, além de autores fundamentais como Dostoyevsky, ele escreveu O Silêncio da Chuva, publicado pela Companhia das Letras. O livro venceu os prêmios Jabuti e Nestlé. A partir daí, era questão de tempo para que a literatura se tornasse a sua atividade principal. O delegado Espinosa, protagonista de todos os livros, exceto Berenice procura, é um tipo único na paisagem carioca. Ético até o último fio de cabelo, leitor de Faulkner e Melville, amante de comida congelada. Um personagem cativante que se misturava à paisagem de Copacabana, onde se passavam as histórias. Em meio a tanto concreto e aço, afinal de contas, a cidade é tão protagonista quanto os personagens de carne e osso. O delegado Espinosa frequentemente precisava separar o que é verdade e ficção. Os casos que ele investiga são sempre enigmáticos, com as questões psicológicas profundamente trabalhadas. Por isso, o programa da Rádio Companhia dessa semana é especial. Para celebrar os 85 anos de nascimento de Luiz Alfredo Garcia Rosa, convidamos sua esposa, a escritora Lívia Garcia Rosa, para dividir algumas pérolas do homem, Luiz Alfredo, e do escritor Garcia Rosa. Oi, Lívia, bem-vinda. Oi, Mariana, tá boa? Junto a ela, Marçal Aquino, autor de Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios e do recém-lançado Baixo Esplendor, entre outros. Oi, Marçal, tudo bem? Oi, Mariana, boa tarde. Boa tarde, Lívia. E também temos a participação especial de Matheus Baldi, escritor e jornalista, mestrando em Letras pela PUC-Rio, que conviveu de perto com Garcia Rosa em seus últimos anos. Oi, Mari, oi, Marçal, oi, Lívia. Oi, Matheus, bem-vindos. Bom, vamos lá. Lívia, você e Luiz Alfredo ficaram casados por mais de 40 anos. Como é que vocês se conheceram? E como é que foi essa transição do professor para o escritor? Isso já estava no dia a dia? Nos conhecemos na faculdade, eu como aluna, né? Ele como professor. Quer dizer, eu não estava matriculada naquele curso de mestrado, mas pude assistir porque o secretário, enfim, era bonzinho. E aí me deixou entrar e assistir às aulas do Luiz Alfredo. E aí nos conhecemos e foi muito gradativa a aproximação e até que a gente viesse a efetivamente formar uma relação, um laço, demorou bastante tempo. Quer dizer, Luiz Alfredo sempre escreveu, né? Desde menino ele escrevia, quer dizer, quer dizer, e ele sempre, e ele tem, eu acho que são oito títulos, né? Sobre teoria psicanalítica. Ele escrevia livros teóricos, textos teóricos, até que um dia, enfim, ele decidiu escrever sobre ficção. E foi uma passagem pós término da faculdade, né? Quando ele se aposentou, ele aí se sentiu liberado para poder se dedicar à ficção. Foi nesse momento aí que ele se tornou escritor de ficção. Marçal, e você? Como é que você conheceu o Garcia Rosa? E como é que a sua relação com o delegado Espinosa e a literatura policial que é tão presente em suas obras? Olha, eu conheci o Luiz Alfredo da melhor maneira que você pode conhecer um escritor, a partir dos livros deles. Eu li o Silêncio da Chuva e fiquei encantado com aquilo, porque, primeiro, a coisa assombrosa de ser alguém que não é do meio. Nós, escritores puro-sangue, sempre desconfiamos quando alguém que não é do meio, que já se notabilizou em outra área, vem brincar no nosso quadradinho, que é a literatura. Principalmente para mim, que sou um escritor de temas policiais, eu não me considero um escritor policial puro-sangue, eu sou um escritor que escreve dramas criminais muito mais do que livros policiais. Sempre me interessa essa questão do autor que opta por ter um personagem recorrente. A partir dos clássicos aí, nós falamos em Raymond Chandler, não custa lembrar do Felipe Marlowe, que é um clássico. Quando o Luiz Alfredo propõe o delegado Espinosa, em princípio inspetor, acho que no primeiro livro ele é inspetor ainda, ele é inspetor, depois ele faz concurso e vira delegado. É muito interessante até essa nuance, porque eu entendi que isso permitiu a ele ampliar o leque de atuação dele. O Luiz Alfredo tinha uma importância fundamental para mim nesse sentido, porque é sempre difícil fazer o personagem recorrente. É muito difícil você fazer um personagem cativante a ponto de que, aqui no Brasil, primeiro que nós não temos a figura clássica do detetive aqui, porque se ele andar encaminhado, aí no Rio de Janeiro a 40 graus de gabardini e chapéu não vai dar certo. Então esse modelo não funciona. E então ele conseguiu a proeza de criar um personagem, e mais que um personagem, uma geografia muito particular, onde ele observa o mundo, e neste mundo tem a ocorrência criminal. Tem uma série de nuances aí desse personagem que não é bobo, que ele lê. O fato dele comer comida congelada, como se lembrou aí agora, é um contraponto até aos gourmets, que são vários, né? Tem vários detetives pelo mundo aí que cozinham bem ou tem belos cozinheiros. Eu me lembro aqui do Montalban, que é um cozinheiro e tal. Então o Luiz Alfredo tem uma importância. Mas acima de tudo tem uma coisa muito bacana que eu sempre mencionava o Luiz Alfredo. Porque às vezes a gente, por escrever textos policiais, é visto de maneira redutora como escritor policial, como uma coisa menor. A literatura policial, às vezes, pela crítica, ou por uma parte da crítica, pelo menos, não dá para generalizar, ela vê a literatura policial como algo fácil, como algo popular, como algo esquecida dos mestres. Então eu mencionava o Luiz Alfredo que eu dizia. O Luiz Alfredo era um cara que não precisava se meter com isso. Ele já era, ele tinha o lugar dele como filósofo, sabe? Era conhecido. Então ele se mete numa seara e se sai muito bem. Então eu citava ele ao lado do Ricardo Piglia, que é outro também, que vem de outra área e escreve policiais. Converto Eco. Então eu dizia sempre, eu estou em excelente companhia. Beleza. Lívia, e você também é escritora. Como é que era a rotina de vocês? Vocês escreviam juntos? Trocavam textos? No início, não, não. Ele escrevia no escritório dele, ele tinha um escritório na cidade, que ele ia para trabalhar, para escrever. E eu escrevo em casa, sempre escrevi em casa, que é o meu locus mesmo. Mas depois, com mais idade, ele começou cada vez mais a se chegar. Eu só via as coisas chegando, sabe? Era a borracha preferida, era não sei o que lá, era a lapiseira, era o marcador de Freud. Eu via as coisas chegando, até que chegou o computador. Ele tinha dois computadores, um aqui em casa e outro na cidade. Quando ele ia para a cidade, se ele tinha trabalhado à noite no livro, ele punha o pendrive, pegava e levava o pendrive para a cidade. E assim ele vazia. Até que ele resolveu trazer o computador da cidade e passou a trabalhar, escrever também aqui em casa. Mas sem problema nenhum. Quer dizer, ele escrevia de um lado, eu escrevia do outro. Nós não comentávamos o que escrevíamos, nós dois entre nós. Nós conversávamos muito sobre literatura. Isso a vida toda. Mas nunca comentamos o que a gente estava escrevendo. Porque um dia ele me disse uma coisa que eu acho que ele tinha toda razão. Um dia ele... Eu estava dizendo, não sei o que eu estava sugerindo uma história para mim mesma. Eu acho que eu vou escrever isso assim, ele disse, não fale. Não fale. Se quer escrever, não fale. Porque se esgota na fala, não escreve. E isso, para mim, foi uma lição. Mas nisso ele era mestre, porque ele era um grande professor. Porque, de fato, se você fala, você esgota o tema, você esgota o assunto, deixa de ter interesse para você mesmo. E a coisa passa por um outro registro e a gente perde. Então, eu fiquei muito atenta a isso. E cada vez que eu queria comentar com ele alguma coisa que eu estava escrevendo, eu pensava nisso e não fazia. Como ele também não fazia comigo. O Silêncio da Chuva eu li depois de pronto. Quando estava totalmente pronto, ele me deu para ler. Mas o livro estava pronto, estava acabado. Agora, os outros, não. Eu não tive nem essa chance de dar uma olhadinha antes. Ele já mandava direto para a companhia. Acabou o livro, eu já seguia. Então, era isso. Quer dizer, a gente escrevia muito, A gente conversava muito sobre literatura, mas não sobre o processo criativo de cada um, como estava se dando, quais eram as dificuldades que estava encontrando, etc. Você lembrou o Ricardo Pilha, conversávamos muito sobre o Ricardo Pilha, liamos muito o Pilha. Enfim, nós tínhamos alguns livros que nós liamos muito, que éramos, ao mesmo tempo, ele gostava e eu também gostava muito. Mas tinha outros tantos, né? Que, enfim, eram preferência dele, como assim, a minha preferência. Marçal, durante muitos anos, não houve uma literatura policial brasileira propriamente dita. O Garcia Rosa foi o primeiro autor a estabelecer uma produção contínua que se assumia como policial. Como é que você enxerga a literatura policial brasileira? E mais, como é que é a ideia de se fazer literatura policial no Brasil? Eu consigo explicar o meu caso, o meu interesse por literatura policial, primeiro como leitor e, posteriormente, eu trabalhei como repórter policial aqui em São Paulo e eu tomei contato com o universo que me fascinou. Eu pensei, eu quero falar dessa gente aqui, eu não quero falar da alta sociedade, eu não quero fazer dramas pessoais, eu quero falar dessa coisa que eu chamo de sociedade conflagrada. conflagrada, eu quero falar disso. Então, eu explico a minha escolha pelos temas sobre os quais eu escrevo. Me interessa esse universo, esse recorte. Mas nunca me interessou fazer o policial, por exemplo, nos moldes que o Luiz Alfredo fez. E você ter um personagem fixo, isso sempre me assusta. Eu sempre acho que... E maravilhoso, fazer um parênteses maravilhoso. Que ensinamento maravilhoso não falar. Não falar. Eu sei porque eu sou vítima disso mais de uma vez na vida. Você fala, você desvazia. Parece que perde a magia. Eu sei que tem uma aura romântica cercando tudo isso, mas nós estamos falando de literatura, gente, de um mundo que nem nós que praticamos compreendemos na totalidade. É um mundo do qual nós não temos domínio. Então, essa coisa de escolher o tema policial, para mim, está ligado a essa atividade que marcou minha vida, contaminou minha literatura. Eu achei muito bom que fosse assim, que isso acontecesse dessa maneira. Até porque eu gosto muito de histórias policiais. Eu não sou realmente o grande leitor de livros policiais. Eu sou onívoro, eu leio muita coisa. E no meio disso tem um lugar lá para os policiais. Para os bons policiais, eu diria. Eu leio qualquer coisa, eu não vou atrás de novidades. Eu não consigo encarar, tem certas coisas que eu não leio. Eu leio algumas coisas e tenho alguns favoritos. Aqui no Brasil tem essa coisa errática. Desde o momento em que se identificou lá o grande mestre, que é o Luiz Lopes Coelho, que tinha lá as suas histórias policiais. Ele foi reeditado há pouco tempo, há não muito tempo, pela Cossack, pela extinta Cossack. Ele era um precursor. Então, nós tivemos aqui sempre a presença da literatura policial. Mas nunca dessa maneira sistemática que a maioria das literaturas tem. Por exemplo, a literatura americana e a literatura francesa. Nós não temos esse número. A literatura argentina tem mais policiais do que o Brasil. Eu tenho algumas explicações para isso, para que esse fenômeno ocorra. Primeiro que tem essa coisa de que a literatura... O cara que vai escrever policial, ele já sabe que ele vai ser visto na turminha do fundo, os policiais. E aqui no Brasil, todo escritor começa querendo escrever o grande romance brasileiro. E eu acho que é uma ambição sadia, saudável. Que bom! Que bacana que o cara tenha essa ambição, porque depois de velho você perde completamente essa ambição. Você fica feliz em escrever as suas historinhas. Então, tem essa coisa, essa descontinuidade. Eu acho que está ligada a dois fenômenos aqui. O primeiro deles, nós temos uma realidade muito violenta. Nós temos uma realidade típica da América Latina, extremamente violenta, com a qual, do ponto de vista de trama e de roteiro, é muito difícil competir. Nós não temos como... O escritor, por mais imaginação que ele tenha, ele não consegue competir com a realidade. Basta abrir os jornais todos os dias. As ocorrências são incríveis. As ocorrências humanas são inesgotáveis, são extraordinárias. E são. E a barbárie aqui no Brasil, todos os dias, ela finca a bandeira mais para frente. Ela levanta o sarrafo. Cada dia mais a gente vê coisas bárbaras que a gente não estava habituado a ver. Então, de certa maneira, quando você vai criar, você fica até meio intimidado pelo real. E aqui, de certa maneira, nós não tivemos nem mesmo essa cultura do livrinho de banca de policial. Então, eu acho que o brasileiro fica feliz vendo o programa Vespertino Policial, com as barbaridades que passam na TV. Mas a leitura de policial mesmo, embora exista um contingente muito grande de leitores de livros policiais aqui no Brasil, é bom registrar isso. Existe um contingente que lê caras como, por exemplo, o Guilherme Alfredo, o Rubem Fonseca, que foi um escritor, foi um mestre, um grande mestre nosso, de todos nós. Então, eu acho que existe uma literatura brasileira, policial, ela não tem essa constância, essa presença do detetive recorrente. Assim de memória, eu vou citar o Tony Bellotto, eu acho que tem o Bellini, que recorre nas histórias dele. O Mandrake, no caso do Rubem Fonseca, que também é um personagem ilustre, era esporádico, era bissexto. O Luiz Alfredo vivia relendo os clássicos russos, como o Crime e Castigo, de Dostoyevsky. Lívia, como era essa relação dele com a literatura no dia a dia? Você falou um pouco que vocês liam o Piglia, vocês tinham o mesmo gosto literário, vocês trocavam ideias, conta um pouquinho para a gente. É, muitos livros nós dois gostávamos, nós tínhamos o mesmo gosto literário. Mas não todos, eu gosto muito da literatura latino-americana, sempre gostei, e não era uma preferência de Luiz Alfredo. Embora eu falasse, dissesse, lesse, apontasse para ele e tal, falasse da minha paixão, mas ele não embarcava, não. Ele sabia exatamente o que ele gostava, e o que ele queria, e ele ia atrás. Agora, a literatura russa foi... Ele leu o Dostoyevsky todo. Agora, ele teve uma relação com Crime e Castigo, assim, de estudo. Ele estudou Crime e Castigo. Leu não sei quantas vezes, ele achava que Crime e Castigo era o maior romance que alguém já tinha escrito, e tinha... E era a palavra final dele. Não adiantava você lembrar de um outro nome, acenar para um outro autor, porque ele firmava que Crime e Castigo era o que todo mundo devia ler, o que todo mundo não pregava, não fazia esse tipo de coisa. Mas ele lia e relia e voltava a ler até que ele se apaixonou pela Odisseia. Ele leu a Odisseia e leu a Ilíada. A Ilíada ele gostou muito, mas a Odisseia foi uma verdadeira Odisseia na vida dele. Basta dizer que eu nunca tinha visto o Luiz Alfredo embarcar para uma viagem a passeio com um livro, levando um livro. Ele levou a Odisseia. A Odisseia está aqui, o livro dele, todo marcado, quase que página a página. Ele ficou completamente encantado, e aí passou a ser o maior livro e melhor que existia na literatura desde os tempos, enfim, do Homero. Eu sei que ele levou, eu me lembro de um dia, nós estando lá em Nova Iorque, eu vejo o Luiz Alfredo com um livro na mão. Eu falei, ué, você está lendo? Onde você achou esse livro? Ele disse, eu trouxe. Quer dizer, ele levou a Odisseia, ele ficou numa ligação com o texto, com aquele texto, profunda, mas ele era um homem assim, extremamente profundo, ele sempre foi, ele se dedicava a alguma coisa profundamente, e ele não diversificava, ele mirava, focava, e ali ele ficava até retirar o sumo do sumo que ele queria, daquela leitura, daquele estudo que ele estava fazendo. Então, esse era o leitor, ele era um grande leitor, ele gostava muito daquele livro do Pilha, o último leitor, ele pegou o meu livro, eu dizia para ele, você pegou o meu livro, que aí eu comprei outro, para ter um e ele ter outro, para ele não pegar o meu, mas aí ele pegou o meu, ele pegou o dele e pegou o meu, falei, você pegou o seu e o meu, me dá o meu, ele não dava. Então, ele se ligou naquele livro muitíssimo também, ficou muito encantado, ele gostava muito do Pilha, era... Ele dialogava com o Pilha, sem dúvida nenhuma, e quase que foi presencialmente, porque se não fosse o Pilha, se morrer muito precocemente, a gente achou, morreu prematuramente, muito rapidamente, ele teria, quem sabe, conhecido o Pilha e eles teriam trocado muitas figurinhas, os dois. Mas, enfim, ele era um leitor, ele sempre dizia que mais do que um escritor, ele era um leitor, e mais do que um leitor, ele era um professor. Ele se definia como um professor, se você perguntasse para ele, o que você é? Ele dizia, eu sou um professor. Então, palavras dele, repetindo, Marçal, Embaixo do Esplendor, seu novo livro que a gente lançou esse ano, é uma história policial narrada com uma prosa super elegante, trabalhada, sem uma eventual pressa e excesso de frases curtas. Isso era algo que o Garcia Rosa também prezava, esse cuidado com o texto. Como você pensa a linguagem dos seus livros? Ela muda de um livro para o outro? Como é que você trabalha isso? Eu espero que mude de um livro para o outro. Eu tenho fé nisso, que é possível cada livro pedir a linguagem. Porque eu sempre digo assim, a linguagem não é a primeira coisa com a qual eu me procuro. A primeira coisa que tem que me tomar é a trama, é o personagem. Porque eu nunca sei o que eu vou escrever, eu vou descobrindo à medida que eu vou escrevendo. Eu vou avançando e vou descobrindo. Eu sou o meu primeiro leitor, nesse sentido. Mas eu não, não é uma coisa, a linguagem não é. A linguagem, para mim, ela se apresenta no momento da escrita. Quando certas coisas que estão me acossando há vários dias, há semanas, às vezes, meses, em alguns casos, eu vou tomando notas, eu não sei o que é. Tem uma coisa se acercando. Tem um momento que eu digo sempre, o mais difícil é encontrar a fresta, a porta aberta. A partir daí, o caminho a gente conhece. Nós, escritores. Porque, então, a coisa se apresenta quase que automaticamente. Se vai ser na primeira ou na terceira pessoa, se a narrativa vai ter esse tipo. Agora, a preocupação com a linguagem concisa, enxuta, que o Luiz Alfredo também tinha. E disso nós conversamos nas poucas vezes que nós tivemos. Nós acabamos falando de literatura porque é inevitável. Eu estava diante de um cara que eu admirava, que eu achava que conseguia grandes coisas com a linguagem. E nós falamos dessa coisa. A linguagem não é uma preocupação imediata. Não é o nosso caso. O nosso caso interessa contar uma história. Eu lembro do Luiz falando, por exemplo, da primeira cena do Silêncio da Chuva, acho que é do Achados e Perdidos, que ele sai do restaurante e ele vê a caixa de papelão. Aquilo foi tudo recriado. Então, eu digo sempre, a gente não sabe de onde virar. Nós temos que estar à disposição, nós que escrevemos. Mas tem um momento em que a coisa surge e ela impõe a linguagem. A linguagem se impõe. Qualquer outra coisa, no meu caso, soaria artificial para mim. Eu já tentei passar um livro da primeira para a terceira pessoa porque eu estava achando que era muito revelador. Eu estava tentando fugir um pouco dessa coisa e o livro não funcionava, ficava postiço. E eu comecei a implicar até com os nomes dos personagens. E quando eu volto para a primeira pessoa parece que a coisa abriu. Então, são coisas do fazer mesmo, da hora de escrever. Isso é uma coisa íntima na medida em que o escritor estará sozinho naquele momento. Ele depende unicamente das leituras e das crenças dele. Ele estará sozinho em termos. Porque eu tenho um amigo que diz que não existe solidão mais povoada do que a de um escritor. É cheio de personagens ao redor. E isso é verdade. Eu não me sinto sozinho escrevendo. Eu me sinto perdido. Mas isso é bom. Lívia, e como foi para você tomar conhecimento do Espinosa? O quanto do Luiz Alfredo tinha ali? E na Irene, na namorada do Espinosa? Tem algo da relação de vocês naquelas noites de muitas conversas, vinho e queijo? Como era ler o escritor Garcia Rosa? Não, a relação dele com a Irene não tem nenhuma semelhança com o que foi a nossa relação. Aliás, eu achava aquela relação tão esvaziada, tão esquemática, tão fria, tão despossuída, de charme. e eu achava difícil, inclusive, às vezes comentava com ele que o Espinosa era um personagem muito charmoso. E a Irene muito executiva. Aquela mulher que chegava de São Paulo fazia sempre a mesma coisa, comia sempre a mesma coisa, tomava o mesmo vinho, deitava aquela hora, transava ou não transava, mas era uma coisa muito esquemática, muito... não tinha nenhum vício à relação, nenhuma surpresa, nenhum abalo. Era uma coisa que eu achava, mas era o que eu achava. E aí entra talvez o meu ciúme e minhas coisas com a mulher dele também. Mas era o que eu sentia da relação. Ele com o Espinosa, como você percebia ele, Luiz Alfredo e Espinosa, sentia a ser melhor. Ah, eu achava muito parecido, muito parecido. O Espinosa com o Luiz Alfredo, muito parecido. Mas tinha alguma coisa, não sei porquê, não sei dizer o quê, que quando se começou assim, o Espinosa lembra quem? Principalmente quando agora, por causa do filme, O Silêncio da Chuva, que eu assisti, e mais antes disso, começou assim, ah, quem vai fazer o Espinosa? o Daniel Filho comentava, quem vai fazer, quem vai fazer, não sei o quê, e fulano, e beltrano e tal. Ele é parecido com quem? Aí, em conversa aqui em casa, eu dizia, e agora estou dizendo aqui, num podcast, eu achava o Espinosa muito parecido com o Rubem Fonseca. Não me pergunte por quê. Olha só. Mas eu achava. Não sei se é porque se conversou muito naquela época com o Zé Rubem sobre o livro policial, e a gente conversava muito. Eu me lembro de um dia dizer para ele assim, mas para você, afinal, o que é escrever? O que é para você escrever, Zé Rubem? Ele se escrever é contar uma história. Definido. E a gente conversava muito e surgiam muitas conversas. E Luiz Alfredo ficava meio págino de eu achar que o Espinosa lembrava o José Rubem. Mas eu dizia, ele lembra, mas, ao mesmo tempo, ele é muito parecido com você. Então, ficou para mim assim, não sei se por causa do delegado, de ser um policial, que tudo isso me lembrava o Zé Rubem por causa dos livros dele. E, ao mesmo tempo, a elegância do Luiz Alfredo, o charme dele, a postura dele, o jeito dele lidar com as coisas, era um jeito espinozista de ser na vida. Tinha tudo a ver com o Espinosa. Era como eu achava, mas eu ficava entre os dois. Porque, ao mesmo tempo, tinha a coisa do delegado, que sempre assustava um pouco a gente, essas histórias todas, principalmente no passado. O Zé Rubem dizia uma coisa que, outro dia, eu me lembrei que foi muito interessante ter lembrado disso, que ele falava. Por que você não escreveu antes? Perguntaram para ele. Por que você só foi escrever romance policial aos 60 anos? Ele disse assim, seria uma resposta fácil eu dizer que porque eu me aposentei, que é o que eu tenho dito. E aí, então, eu fiquei liberada para poder escrever o que eu quisesse. mas, na verdade, eu não me sentia nem um pouco à vontade de escrever um policial durante a ditadura. Naquela época violenta, em que ser policial era uma coisa terrível. Então, eu senti necessidade de me guardar, de retardar o processo para não ficar identificado com nenhum daqueles horrores. Porque realmente não pegaria bem escrever um delegado naquela época, sobre um delegado naquela época. Não era possível, era muito violento tudo. então, ele sente que ele foi deixando o tempo passar e continuando a atividade dele até que ele se aposentou e a situação no Brasil mudou, a ditadura, enfim, terminou e ele, então, pôde se sentir à vontade para poder se lançar num livro policial e escrever com um policial e com o Espinosa. Não sei se eu respondi a você, respondi. Muito, muito, muito. Isso é extremamente revelador. Ah, é? Isso é extremamente revelador. Ah, que bom. Porque eu sempre pensei que na resposta, evidentemente, a resposta dele também era verdadeira, na medida em que ele teve essa resposta, fim de papo. A gente não costuma, principalmente com escritores, ficar achando isso ou aquilo. O escritor disse que é porque ele se aposentou e teve tempo maravilhoso. mas uma resposta desse calibre é uma coisa... Lembre-se que muitos escritores fizeram policiais no período e já essa dificuldade existia, de fato. Pois é. A coisa da repressão, e eu falo isso porque justamente o meu romance mais recente se passa em 1973, se passa na ditadura, o herói, o protagonista é um policial e ele é um policial que eu, justamente para escapar desse crivo, eu transformo em bandido, porque ele se infiltra numa quadrilha de ladrões e ele age como ladrão. Então é para fugir um pouco desse maniqueísmo que existia, porque muitos policiais, e no meu livro eu falo disso também, trabalharam para a repressão, participaram de garras, de tortura. Então, realmente, é uma coisa que eu jamais imaginaria que tivesse afetado o Luiz Alfredo, por isso que eu digo, é muito revelador o que você acabou de falar. eu mesmo não sabia, estou aqui perplexo. Maravilhoso. E de uma elegância, uma elegância de Luiz Alfredo, de adiar o sonho dele de escrever um livro policial e adia isso em nome de uma questão o quê? Absolutamente ética, ou seja, mais espinosa é possível. Claro, claro. Exatamente, mais espinosa é possível. Exatamente. Matheus, agora com você. Você conheceu o Garcia Rosa durante uma entrevista para a Piauí e vocês logo ficaram muito amigos. Como foi essa aproximação, essa convivência e depois o convite para editar A Última Mulher? Eu conheci o Luiz Alfredo aos 12 anos na escola. Eu estudava numa escola construtivista no Rio de Janeiro e tinha um projeto muito legal de a gente ir na biblioteca toda semana escolher livros e trazer livros de casa e emprestar para os colegas. E nessa época a gente estava trabalhando a literatura policial e surgiu a... A gente teve que escolher três livros para ler. Um era O Silêncio da Chuva, o outro era Uma Janela em Copacabana e o terceiro era O Bellini e a Esfinge do Tony Bellotto. E eu escolhi Uma Janela em Copacabana mas assim, sem nem me ligar no que era. Eu li a sinopse, achei legal, achei a edição legal com aquela... Toda laranja, com as páginas alaranjadas, enfim. Eu sei que quando eu cheguei ao final foi a última página que me fez querer ser escritor. A última página de Uma Janela em Copacabana foi o que me fez querer escrever porque eu não sabia que era possível fazer aquilo. Não a resolução de quem era a pessoa que estava por trás dos crimes, que o livro são policiais sendo mortos barbaramente no Rio de Janeiro em sequência, policiais medíocres. Mas a forma como ele encerra o livro, as duas últimas linhas exatamente, que eu não vou falar, mas que é a coisa que para mim e eu falava isso para ele. E ele ria, Bessa, eu falava, pelo amor de Deus, como você faz isso? É a coisa mais canalha que um escritor pode fazer com o leitor e ele ria, a gente ria, ria. Eu conheci o Luiz Alfredo porque surgiu a oportunidade de colaborar com a POI e Lívia tinha acabado de postar no Facebook que ele tinha entregue à companhia os originais do livro que até então se chamava Sombras. E aí surgiu a ideia de fazer essa pauta e consegui, escrevi para ele, mandei um e-mail, a gente marcou. A gente marcou no Vilarino, que era um tradicional restaurante no centro do Rio, Berça da Bossa Nova e tudo mais, onde Tom conheceu o Vinícius, enfim, e que era embaixo do escritório dele. Então ele estava ali todo dia. A gente marcou lá e a gente ficou conversando e o almoço, a gente já começou a criar uma intimidade porque ele pediu, ele escolheu o cardápio, ele pediu um frango que ele gostava, Lívia está rindo porque é verdade, ele comeu todo dia a mesma coisa. E ele pediu um frango, ele gostava do frango, eu nunca esqueço disso, ele falou, eu gosto do frango amassado quando se tivesse passado um carro de Fórmula 1 por cima, assim, bem fininho. E aí, só que teve alguma coisa que eu acho que o frango não foi muito bem, não estava muito bem cozido. E a gente parou, a gente ficou se olhando, você está gostando, É, não sei, acho que não. E aí a gente pediu para voltar, então a gente ficou rindo assim disso, já gerou uma cumplicidade ali. E aí a gente terminou de comer e a gente subiu para o escritório. E aí ele virou, abriu a porta e falou, bem-vindo ao Caldeirão da Bruxa. E quando a gente entrou, e a parede do escritório era a parede do Spinoza, os livros, havia uma estante, mas em certo momento a estante já não dava conta, então os livros estavam trepados uns em cima dos outros. A estante do escritório de Luiz Alfredo era aquela estante, que é uma camada de livro deitar do outro em pé, deitar do outro em pé, deitar do outro em pé, isso até o teto. E a gente começou a conversar e a gente ficou conversando sobre a obra dele, enfim, a tarde inteira. Eu lembro que a gente marcou, acho que meio-dia, uma hora da tarde, alguma coisa assim, eu saí de lá às 5. E aí, um tempo depois, ele me liga. Ah, gostei da entrevista, ficou legal, quando sai, não sei o quê. Eu falei, olha, deve sair no site, não sei quando. E aí, eu já estava conversando com o Lívio, a gente começou a ficar amigo de conversar no Facebook e Lívia me convidou para tomar um chá. E aí, eu vim, a gente conversando, Luiz Alfredo estava no centro, de repente, abre a porta quem entra, Luiz Alfredo. E eu levei um susto, porque eu estava completamente despreparado para esse evento. Segunda vez que eu ia encontrar Luiz Alfredo. E aí, ele chegou e a gente começou a conversar, nós três. E, de repente, isso virou uma cena habitual de eu sair da faculdade, porque eu estava terminando, a graduação em jornalismo e eu já tinha aula de filosofia. Então, eu saía, tinha pego uma matéria que era filosofia, e eu saía da aula, vinha direto para a casa dele e ele ficava repassando a matéria comigo e me explicando do jeito dele. Porque ele era professor de filosofia, então, a gente ficava conversando e, de repente, literatura e, de repente, e aí Lívia chegava e a gente começava a conversar e ficava muito estranho conversando. Frequentemente, eu vinha, tipo, três vezes por semana e ficava, sei lá, de duas da tarde até às vezes oito da noite, assim, a gente conversando, jantava e, enfim, isso aconteceu muitas vezes. E um dia, ele falou, olha, eu estou com esse livro aqui, que é o Sombras, e eu queria que você editasse. Falou, falou junto comigo, com o Lívia, assim, enfim, se você quiser. Eu falei, bom, você não me pergunte duas vezes que já está topado. e aí a gente começou a trabalhar o livro. E foi uma delícia, foi uma delícia, foi uma delícia, porque ele estava muito entusiasmado, ele queria muito o retorno do Spinoza, acho que eram cinco anos, seis anos, desde o Um Lugar Perigoso, que é de 2014, se não me engano, e ele nunca tinha ficado tanto tempo sem lançar um livro do Spinoza. Acho que nem quando ele fez a pausa que ele escreveu O Berenice Procura, acho que ali tinha uns três anos de diferença. então ele estava muito empolgado e a gente, às vezes ele me ligava no tipo domingo, oito horas da noite, tive uma ideia, o que você acha de naquela página, não sei o que, a gente fazer isso, isso e aquilo. E aí eu olhava e falava, gente, isso é formidável, isso é maravilhoso, porque o livro já estava escrito, mas ele ia escrevendo, entendeu, o tempo todo o livro. E, enfim, era muito maravilhoso, era muito maravilhoso. Ele chegou a ver as provas finais do livro, eu levei para ele, mostrei para ele. Enfim, foi um privilégio, muito grande. E mais que isso, um amigo, o Luiz Alfredo, eu falava para ele, ele era o avô que eu não tive, porque a gente criou uma intimidade muito grande, muito rápido, e a gente é vizinho, moramos no meio bairro, então o contato era muito frequente. Eu e ele, e ele vive em tardes memoráveis de conversa aqui nessa sala de onde a gente está falando agora. E aí ele perguntava muito, virava para mim, dizia assim, onde está o Matheus? O Matheus não vem? Eu falei, o Matheus tem a vida dele, tem a faculdade dele, tem as namoradas dele, tem a vida dele. Mas ele não disse que vinha, que iria passar aqui. Eu falei, você quer o quê? Que eu telefone para o Matheus? Ele disse, ah, eu quero. Então eu ligava, perguntava, escuta. E eu largava tudo, eu largava tudo, minha prioridade era sempre... Eu estava querendo uma conversa. E o Matheus, enfim, conversava muito com ele, ouvia, e o Zalfedo conversava muito. Enfim, foi uma relação muito bonita, já no final da vida dele, mas que deu muita vida a ele, trouxe muitas coisas boas, trouxe muitas ideias, trouxe muita conversa, trouxe muitos momentos deliciosos. Foi muito bom mesmo. Eu acho que para ambos, para mim também, me coloco na história. Mas você é parte integrante. Sou parte integrante da história. Muito legal. Bom, tem uma fala do Luiz Alfredo durante uma homenagem que eu vou pedir para vocês comentarem. Eu vou ler ela aqui, ela é um pouco longa. Abre aspas. Se considerarmos os conceitos científicos como construções lógicas ou ficções lógicas, toda teoria científica é uma science fiction. Devo confessar que o que sempre me interessou na science fiction não foi tanto a science, mas a fiction. Assim, quando ao final do meu percurso universitário deixo a universidade para fazer ficção literária, é como se eu continuasse a procurar esse lugar de fronteira. Agora, com mais liberdade, mas também com grande desamparo. O escritor de ficção, ao contrário, é um solitário que quando olha para cima e para baixo vê apenas um enorme vazio. Para o mundo que ele vai criar, pequeno ou grande, não tenha quem pedir ajuda. Fecha aspas. Bom, eu falei da solidão do escritor. Ele está falando a mesma coisa. O escritor, no momento da escrita, ele está sozinho. Ele só pode contar com as suas leituras, que foi o lugar onde ele aprendeu a escrever, onde ele aprendeu e aprende constantemente. É lendo, não há outra escola. E com os preconceitos dele, com os conceitos, com as ideias. E eu sempre digo uma coisa, que esse estar sozinho, eu já escutei história de escritor que escreve em qualquer lugar, escreve em bares, escreve em trens, em aviões, em hotéis. Eu acho assim, cada um sabe o lugar onde vai estar em casa. E esse em casa, tanto faz. Se é no bar, lotado, barulhento, enfumaçado, beleza. Eu, por exemplo, gosto de escrever no meu canto. Eu gosto de estar absolutamente sozinho. E eu acho que é dessa tchau. E aí